Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje galera eu vim trazer aqui pra vocês GTA San Andres galera E lembrando que inscrito CTJ, tropa like nesse vídeo, beleza? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e de deixar seu like Tá compartilhando no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Youtube, cara, em todos os aplicativos que você tiver, deixa like, compartilha E pessoal, comenta nos nossos vídeos, tá? Vamos lá então galera, hoje eu vou estar aqui fazendo meio que tipo uma corrida aqui no GTA San Andres Em São Fieiro, que a gente faz direto, né? Hoje a gente vai estar correndo aqui e vamos lá então pra essa primeira corrida Que é uma corrida de motocross, cara, tá? Vamos correr de motocross hoje, 3km de corrida, vamos ver se a gente consegue ganhar desses caras aqui, tá? Vamos lá então, vamos entrar aqui, 3, 2, 1, valendo! Vamos com tudo, cara, vamos com tudo, vamos passar deles Eles são um cara meio ligeiro, a gente tem que ser bem, 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 bem forte, tá? Porque eles atrapalham nesse toco e a gente não quer atrapalhar no toco Já, é, perdi muitas missões através disso, né? Porque, peitando nesse toco aí, e eu tô falando pouco porque eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo, né, cara? Falta só um, vamos ver se a gente consegue passar dele É, aí sim, hein, cara, conseguimos passar dele Agora, é só manter a calma, é só manter o ritmo Que a gente vai de boa, a gente vai ganhando desses trouxas que ficou pra trás porque são um bando de otário E vamos com tudo, minha moto não pode desviar, minha moto não pode falhar Eu tenho que mostrar pra eles que eu consigo, que eu posso, que eu sou bom E eu não posso mostrar pra eles que eu sou fraco porque eu sou bom, ó, cara Vamos lá, então, vamos mostrar pra esses caras que nós conseguimos Porque nós temos história aqui no GTA San Andreas Que a gente tem tempo, que a gente gravava live Que a gente mostra que a gente pode nesse jogo Então, nós somos bons nesse jogo Então, vamos com tudo E, pessoal, vamos com tudo, vamos se inscrever no canal Porque é vídeo agora, no canal direto Tamo voltando com tudo Tamo fazendo vídeo aqui direto pra vocês Tamo sempre compartilhando, tá? Vídeos novos E tamo aí com vários tipos de jogos Muitos jogos tops pra vocês E muito obrigado pela frequência que vocês estão dando e ajudando o canal Se vocês querem sempre, né? Sempre ajudando o canal Tento jogar, né? É bom demais Eu gosto de andar nessas paisagens aqui, cara Que é muito legal, né? Tem uma musiquinha do GTA San Andreas tocando no fundo Não sei se vai dar problema pra mim, né, velho? Vou até desligar a rádio aqui, né? E tá chegando já quase É... como eu posso dizer A nossa grande vitória O nosso grande momento É esganhado O pessoal ganha um mil e conto Não é mil e conto, não, Pablo É 10 mil reais aqui pra nós Tamo junto, velho Nós é cabeloso demais Vamos lá então fazer a próxima missão Porque nós somos uns caras meio loucos, né? Nós faz vários tipos de missões E vamos lá então Primeiro lugar, né? Belezuras Não sei se vai ser de carto Vamos aqui pra esse country aqui É... é um pouco difícil Mas eu vou pelejar pra ver se eu consigo ganhar Já ganhei desse jeito E vamos prestar atenção pra gente Ganhar também Essa corrida aqui Que esses carros são muito loucos Que esses carros é cabeloso demais, viu? Vamos andar por aqui, ó Vamos ver se a gente passa deles Já tô passando Já tô mostrando pra eles quem é que manda Olha só Eles já tão ali, velho Já passei deles Esse aqui é tipo um carro de areia, né? Aqueles carrinhos de areia E você tem que tomar cuidado demais Pra você não peitar o carro, ó Porque se peitar o carro Ô, eu já virei o carro Então eu vou acelerar Porque um passou na minha frente Eu não quero cagar minha gameplay Eu não quero cagar minha gameplay Eu quero passar Eu quero mostrar pra eles Que eu consigo fazer o que eles fazem, né, cara? E eu sou bom Eu sou um cara bom nesse jogo Então eu mostro pra eles que eu sou bom Que eu tenho história no jogo Que eu jogo jogo há muito tempo Então eu sou bom no jogo Pessoal, vamos lá, gente Vamos lá Olha o carrinho ali pra atrapalhar nós É cheio de morro, pessoal Nesse lugar aqui É cheio de morro Então você tem que tomar cuidado Pra você não peitar seu carro Simplesmente isso Vamos virar aqui, ó Você segue por aqui Normalmente o carro vai fazendo Alta zoeira aqui Vai pulando E você tem que escuregar na lama Andar na lama Olha Subiu Tá de boa Vamos por aqui Olha só Você tá vendo que ele peita toda hora, né, galera? Então você tem que tomar bastante cuidado Pra você não peitar esse carro Confundido Eu tô tomando cuidado aqui Porque eu não posso conversar muito Igual eu falo demais Então eu vou tomando bastante cuidado Vamos seguindo por aqui, ó Não pode dar bosta Não pode dar merda Essa gameplay tem que ser bem profunda Bem calma Porque você tem que saber o seu limite, né? Saber pra onde você vai Saber qual é a sua trajetória É o seu tempo E eu sempre falo isso E eu sempre falo isso Eu sempre falo isso pra vocês, né? Olha, aqui é uma laminha Eu não sabia que tinha essa laminha aqui no GTA Saunders Meu Deus do céu Não cai não, carro Quase, galera Quase Quase Foi por pouco essa aqui Foi por pouco, viu? Foi por pouco essa Tá bom então Vamos continuar aqui Tá certo Tá indo tudo bem por enquanto Tem umas árvores aqui Eu vou tomar cuidado Você pode atravessar nas de boas, ó Aí de boas Não precisa ter Ter muita pressa Aí você dá um pulo E vai Aqui, ó Mais um dinheirinho pra nós Tamo junto, cara Mais uma missãozinha cabulosa Aqui pra vocês, né? Três minutos de missão É isso, galera Hoje nós estamos fazendo Essas missões cabulosas aí E é isso Tem vários tipos aqui, ó Que a gente pode estar fazendo Se vocês querem mais vídeos assim, ó Deixa bastante like Nesse vídeo aqui, tá, galera? Deixa bastante like Se vocês querem mais corridas Tá, pessoal? Então É nóis E eu fui Até a próxima, galera Tamo junto, clã Tchau 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 Tchau